Felicidade Felicidade Foi embora E a saudade E da morte E a dor E sumiu a voz Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vivou A minha casa Fica lá detrás Do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começa A pensar O pensamento Parece uma Coisa Pô É Quando começa a pensar Felicidade Felicidade Foi embora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Felicidade Fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Segundo Quando começa a cantar O pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Felicidade Foi embora E a saudade Ainda mora E a saudade Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não viguei 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 E aí